Óleo da porta de casa O dom, quem viverá? De som, quem será? Morar no verde dos seus olhos Só pra me lembrar Do mar, barco, a vela, jangada A floresta, voar Ilha bela, nós dois Quem viverá? Depois, quem será? Jamais verá tal força Bem mais que a esperança leva pra vinda Bem mais que a distância entre o céu e o mar E dor não há a devorar Mais que o coração que só vive de amar Mais que minha boca a te procurar Prazer será te namorar Morena Teu cheiro, refresco, ar Teu cheiro, refresco, ar Teu cheiro, refresco, ar Cheia de cheiro e tempero Só pra provocar Quem me dera o dom Quem viverá de som Quem será? Morar no verde dos seus olhos Só pra me lembrar Do mar, barco, a vela, jangada Da floresta, a floresta, voar Ilha bela, nós dois Quem viverá depois? Quem será? Jamais verá tal força Bem mais que a esperança leva pra vinda Bem mais que a distância entre o céu e o mar E dor não há a devorar Mais que o coração que só vive de amar Mais que minha boca a te procurar Prazer será te namorar Morena Credo que todos nós Veremos e credo que Atraverso Guerini Veremos Mandar o nosso grazie Ad Andrea della Valle A tuta a sociedade Porque Se é vero que L'anno scorso Como eu dissevo prima A volte Andare a domenica Allo stadio Sembrava quase um trabalho Nel senso que Tanto c'era Complicado E difícil E tanto soffrimamos Quanto quest'anno Sia uma joia Que todos nós Não aspettamos Até a domenica Para ir ao estadio E credo que O principale Medio Pelo menos O primo Vada dado Fino a fondo A Andrea Della Valle A tuta a família Que contrariamente A quanto Molti Di nós Come tifosi Mugugnamano Ha dimostrato Di tenere Alla squadra Di tenere a Firenze E di voler Riportar La Fiorentina Dove merita Il nostro grande tifoso Che non c'è più E' del Mario Ciuffi Usava Consegnare La sciarpa A tutti Coloro Che si presentavano A Firenze Io vorrei Regalare La sciarpa Del viola Leberannotti Per ricordare Mario Ciuffi Comunità Grazie Siamo tutti orgogliosi Di quello Che stanno facendo Questi ragazzi Siamo tutti orgogliosi E dobbiamo dire Grazie a tutti quanti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti